Estamos sobrevoando a Mirage, nossa, o jogo do dia, meus amigos, tá aí, não esquece de falar o tempo, depois de começar o tempinho. Vamos! Fúria e Outsiders, a Fúria vem de arte, Yuri Drop, Safe to Safe, ele, Cacerado! Vamos! Bora Safe! Que beleza, hein? Que beleza que acabou! E Outsiders, a Fúria vem de Buster, Ekin Dark, Kika, Fleet, ele, Chain Time! E aí, galera, beleza? Tá afim de ganhar um carro de luxo ou uma mansão gigante? Então, esse é meu sonho também, mas eu não sei o segredo ainda. Porém, consigo te dar 5 dólares aqui no site Skinsmonkey para você fazer trocas de skin. Basta entrar no site, utilizar o cupom ARTS e além dos 5 dólares, você também vai ganhar 25% de bônus, caso deposite aqui no site. O site tem variados metros de pagamento e vai ser o lugar onde vai conseguir comprar skins no melhor espesso do mercado. Vou mostrar na prática como é fazer as trocas de skin aqui no site. Adicione o seu trade URL no site, coloque o seu e-mail, selecione o seu skin para trocar, escolha a skin que você deseja pegar e confirme. Corre no seu Steam Guard, aí no celular, aceite a proposta e pronto! Muito fácil, rapaziada! Agora é só aproveitar a skin no jogo e não esqueça, site, no primeiro link da descrição, fortalece com o cupom. É nóis! Não sei... Eita, que mortura, eita, eita! Não pode? É só câmera? Eu não sei, velho. Só tá mostrando a tela do Yekindar também? Não deu pra ver a de ninguém mais? Cura! Cai o Yekindar, o Arty também morre, cai o Fleet, Jamie, é só o Kikika? Não, não tem Ed, sim. Tem, tem Ed, velho. Beleza, beleza! Pode aplaudir. Aí, ó, tá normal. É mais a câmera mesmo ali. O Kikika girou, o Cacerato tá no bombear, o drop tá ali, né, pra parte do Moscou, o Cacerato vai ficando na Nilbe. Ficou uma situação difícil, tem bastante tempo pra trabalhar, mas a posição do Cacerato eu acho que não é muito boa. Agora ele não vai conseguir mais plantar, né? Vai ter que esperar muito, o Kikika tá vindo varrendo tudo, ó, olhando cada detalhe, e nessa daí ele vai pegar o Cacerato de lado, ó. Pegou o Cacerato de lado, e aí é um X2, será que dá? O drop já matou um, ele vai ter que matar mais dois. Ele nem precisa ganhar, se ele matar mais um já é lindo já, mano. É, então, vamos torcer aí pra ele ganhar aí pelo menos mais uma kill. Valeu, 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 valeu. Esse aqui é o melhor de três aí, a última melhor de três do nosso dia, velho. Eu tô com uma impressão que eu tô vendo mais galhares do que nunca, velho. É, o meta, né? E você vai ver que daqui a um tempo vai rolar muitas famas, né? O CS é cíclico, Tigrão. Teve uma época que ninguém tava usando galhares, e eu falava assim, pô, uma hora a rapaziada vai pegar galhares. Pô, a galhares no ponto 6 era meta. A gente ia escolher mesmo, né? Pra ter umas bombas e tal. Que isso, Flit? Olha o Flit, nossa. Meu Deus, matou praticamente três ali, né? Calma, Cacerato, duas kills, mais uma. Nossa, tô confarado. Nossa. Meu Flit, vá dormir, cara. Cara, foram cinco. Safe, o Safe tem colete. O Jamie mata o Safe, tava com colete, AK, agora vai pro Arty. Sem colete ali o Arty. O Yekindar tá esperando, vai de um lado, vai de outro. Passou a ligação. O Arty consegue aqui o pra cima da ligação. O Yekindar fica numa situação que tem o TR na base. Ó lá, o Yekindar vai ter que matar o Yuri. Consegue matar o Yuri. C4 plantado, 3x3. Já invadindo, né? A parte da jungle. O Jamie erra o tiro. Ainda não tá tão bem na partida o Jamie. O drop tá esperando. Vem a flash. Ai. Trade, trade. Será que ele vai girar pra base? Cacerato. Beleza. Esse. Meriu. E aí, guardou. Guardou aqui, cara. Que rapidaço, não tá legal. Atenção aí, viu, pais. 4x5. Agora é acalmar. Agora é acalmar. Beleza. 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 Calma. Agora é acalmar. Isso. Mais um pouquinho. Pega espaço. Hum, C4 é deles. Olha a costas. Alguém desconfia daqui a pouco. Ai. Beleza. Boa. 3x2. Tá olhando. Já tá olhando. O drop já tá ligando. Toma, Marreca. Toma, Marreca. É que... Olha, que ainda tem que guardar porque é o Jamie. O Jamie já falou onde você acha que você vai. Não sabe o que a Fúria vai fazer. Beleza, hein, drop. Eu tô traumatizado, minha menina. Tô traumatizado, velho. 2x2. 2x3, né? Na verdade. Ó, ó, planta, planta, porra. Nossa, mas os caras leram da hora, hein. Pô, mas esse plant aí do save vai ficar legal, velho. Ele consegue aí, ó. Vamos ter fé. Se ele pegar essa aqui no flit aí, vai dar pra ter fé. Se ele não pegar, acabou o round. Cacerato vai ver, ó. Ninguém é, ele, pô. Ai. 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 Ele escutou, ele escutou. Ele escutou. Ele sabe. Ele acertou. Cacerato. 1x2. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Olê. Aqui acabou o rei do bracinho. Hoje tem clete do Cacerato. Caiu o flit. Pô, essa outsiders aí tá um pouco magra, hein, tigrão. Olha o Iekindar. Tá nada, velho. Parece que tá dando bala mesmo, porque os caras é ligeiro, velho. Caiu o arte, caiu o drop. Eu até retiro o que eu falei. Olha o Yuri, ó. Esperando. Olha lá, velho. Dá na cara. E vale lembrar também que no começo do mapa, o que o flit tava aprontando, velho. Aqueles rounds do flit tava cabuloso, velho. Aqui é oito a três. As em top vazos eu não falo quem é. Não, o que é tudo pelo bem da foca, pocau. Olha lá. O engraçado é que ela falou isso, ela fez essa mesma declaração, ela falou, não, é pelo bem do Liminha. Eu não quero esparrar o Liminha. É, mas eu não queria esparrar ninguém mesmo, pocau. Save time. É, galera. Vamos focar, vamos focar. Pô, ele foi ligeiro, mano. Ele ouviu, né, a galera, também fazendo uns passos ali. Mas ele não foi guloso, tá ligado? É. Caramba, chegou já a cavalaria toda aí do time da Outsiders. Já empata aí as kills flit duas. Cacerato mais duas também. 2x2. Ah, nossa, tem 12 segundos. C4 vai ser plantada. Safe e Cacerato contra Jamie e Buster. Nossa, aí deu uma machucada legal no Jamie, no Jamie no safe. Guardou, Jamie. Guardou. Guarda pro pisto. Olha a bunda. Vazou a bunda, aí tomou nela. Matou. Temos kit, calma. Meu Deus. Ah, é deles. C4 plantada. Ó, plantaram pra base. Beleza. Yuri, calma. Ó, põe a cabecinha. Põe só a cabecinha. Ai, tomou um de HP o Arte. Corre, Arte. Corre. Corre daí, Arte. Corre mais. Opa. Caiu mais dois. Beleza. Boa, o Arte fez a boa. O Arte fez dois. Ai. Ai. Ele caiu lá no CT. Ai. Toma. Já clica de novo. Já clica de novo. Já defusa. Ó lá. Confia. Só defusa. Só defusa. Beleza. Porra. Meus amigos. Aí. Hum, beleza. Era a guarda aqui, velho. Vai ser guarda, eu acho. Tem que guardar. Perderam o jogo. Perderam o jogo. Acabou. Beleza. Beleza. Olha o safe, velho. É o joga bonito, né? Lembra? Tinha uma época da seleção brasileira que aí tinha o joga bonito. Era um estilo, né? É um Ed, né? Um Ed maravilhoso. O Arte. Ele tá ali esperando. Beleza, de kill. Hum, como não pegou? Atirou andando. Beleza. Hum, como não atirou? Como não pegou? Toma. Toma. Um x1. Ai, velho. Meu Deus. Meu amigo. Mas calma, eles estão bem aqui. O Arte chega cachorrando. Drop. Pega uma, Yuri. Drop, Arte. Que beleza. Vamos. Aí. Hum, caiu o Cacerato. Caiu o Arte também. O safe mata o Fleet. É 4x3. O Yuri, ó. Pega na passagem. Boa, beleza. Que quer, T. Bela passagem que quer. O drop consegue mais uma kill. Boa, pegou. Boa, pegou. O super, 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 super vilão, Jamie. Clutch safe drop contra ele. Vamos, velho. Agilidade aí, rapaziada. Pô, como é que, velho? Um descobre. Pega na mão do outro. Fala, vamos. 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 Vai chegar sem tempo na bomba. Fica. Olha lá. Ele gosta disso, Guinho. É, ele gosta, velho. Ele gosta disso, velho. 12x10. Ai, tirou da... Ué, câmera, velho. Aí, câmera. Deu, 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 valeu, 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 valeu. Deu sorte da beleza. Será que eles vão guardar no 3x5 agora? É, agora vai. Pô, eles são. C4 tá quick in dark. Tem que sonhar, eu acho que tem que sonhar. Tem não, Gal? Sonha? Sonha? Sonha, outsider. Eles são. Eles são. Eles são. Estão indo. O Jamie falou. O Jamie tá com uma vontade. É, você pula. E eu tô aqui, ó. É como eu fico, né? Olha aí que beleza. É, ficou numa situação. Ai, tomou HS. Vou morrer. Mas o Rewart já desceu. Tamo bem. 13x11. Vamos lá? Só tu? Bora lá? É. É você? Ai. Não, velho. O que que é isso? Nossa, que cagada, velho. Meu Deus. Caiu a casa. Guardou. 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 Aqui, guardou. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Calma. Safe. Ai, lá foi o safe. É 14x13. Beleza, Arte. Beleza, Arte. Pega essa arma. Vai com tudo. Vai com tudo. Lutei a eles. Vai, Arte. Nossa, deixou com dois. Dois. Tá em choque. Matou. Finalizou. O Yuri já pegou a arma. Quer dizer, o Yuri tava com a arma do Arte. Tô indo pra B. A B é dele. A B tá lá. A B é do Arte no momento. Jamie Matos já avisou o cacerato. Ai. Beleza, beleza. Opa. Acertou. Beleza. Beleza. Ai, cego. O Jamie matou cego. Enfleirou os dois. Matou os amigos. 4x2. Não pode perder esse 4x2. Guarda, Jamie. Guarda, Jamie. Guarda, Jamie. Guarda, Jamie. É. Ele vai. Ele vai. Não vai. Ele vai. Ai, meu Deus. Vai desconfiar. Vai desconfiar. Vai desconfiar. Ah, ele tá mirando palácio. Ele escutou. Ele escutou. Meu Deus. Tá plantando. Ai, meu Deus. 2x2. Era 2x4. O que que tá acontecendo aqui? Ele acalmava, cara. Meu Deus. Puta que pariu, cara. Os frutos ganham. Como é que esses caras, cara? Que raiva. Como é que... A gente tem a W. Ó, tem... Põe no cara lá do palácio, o Cameraman. Vai rolar a trocação agora lá, ó. Que é outra! Que é outra! Rolou a trocação do palácio. O Art caiu. Na verdade, na verdade, foi o Jamie lá, velho. E já tá embaixo, velho. O Jamie já tá em cima e embaixo, velho. O único round que o Jamie jogou rápido era o round que não tinha mais ninguém em B, velho. Erra, erra. Meu Deus. Nossa, gente! Deu chance, hein? Aê! Caralho, o que que tá acontecendo aqui? A B deles. C4 plantada. Beleza, Cacerato! Ó, o grito da rapaziada. Bomba plantada. 3x2. Se você tem fé, agora, velho. O Yuri chega por trás, molotovando. Beleza! 3x1. 3x1, junto! Junto! Já viu! Já viu! Meu Deus! Não é possível, cara. É muito azar isso aí, velho. Não é possível que esses caras ganharem todos esses... Você vai ver o que é espanco, velho. Viste o mundo, velho. Viste o mundo. Nossa, olha a queimada. É, a B é deles. Ainda não, calma. Beleza, Cacerato. Mais um! Beleza, Cacerato! Boa! O safe pegou mais uma kill. É só o Buster. Beleza! Vamos, velho. Vambora. Vambora. A 0x0 que já voltou, né, velho? Pô, os bichos estão internacionais. Ontem eu estava vendo a mansão da 0x0. Hoje eles já estão jogando em Portugal, né? Ah, Iekindar. Vai cagar. Olha aí o tiro dele, velho. É errado, velho. Ah, e o Iekindar falando que foi o maior barato, né? Com aquela calma dele depois ali. É até irritante, né? Beleza, Cacerato. Tá bom, tá bom. É um detalhe, né, velho? Beleza, Arte. Ah, é 2x2. Já chegou. Já chegou, Liminha. Já chegou pra brigar. Boa! Tem volta ainda isso? É, esses caras são malucos, velho. Esses caras, velho, encontrando... Olha lá. Vamos lá mesmo. Opa! Ué! E aí, safe? Porra, virou... É animal geográfico que tá filmando os animais? Porra, tá de brincadeira, cara. O cara vai sapão com a C4, velho. Pra pegar uma smoke. Planta aí agora, animal. Planta aí agora, animal. Porra. O cara que erra. Tem bull sortudo, velho. Tem bull sortudo, porra. Eu gosto de um bull sortudo, velho. Que mal... É da hora. Um bull sortudo é da hora. Pra que é isso, Jamie? Ai, 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 Jamie. Esse que é o problema, velho. Ô, um bra... Beleza! A C4 é nossa! A C4 é nossa! Já explode essa porta! E aí, Apocão? Vai ou não? Deixa com eles ou não? Explode essa porta, porra. Beleza, safe! Ai, beleza! Beleza! Não tá de brincadeira, velho. Pô, ele chegou forte, né? Ah, não, safe! O mini Blame F aí, velho. Porra, esse menino enjuado aí, ó. Ai, olha o timing aqui. O que o cara acha, velho. Um de round. Ué, o Arte se matou! O Arte se matou! Meu Deus, Frajola! Uma plantada, 1x2. Bora, Drop. Traz esse daqui pra gente. Mostra que você pode, velho. Ó, ó, calma. Beleza. Ó, você escutou? Você escutou? Calma, calma. Martela ele, martela ele. Ah, você não parou pra pensar, né? Até o cara que ganhou um sorteio, ele em algum momento ele acreditou, porque ele se inscreveu, né? Aham. Beleza, olha aí, ó. Ó, que papo gostoso. Bora, bora, bora. Do sapão, o Arte tá de olho, ó. Primeiro ele não vai errar. Errou, errou, não. Boa. Boa. Beleza, Arte. Beleza, Arte. Que isso? Morde eles, Arte. Morde eles, Arte. O Arte tá puto. Pô, que beleza. Vamos. Vamos naquela geladinha. Ui. Nossa senhora. Aquele jogo do Brasil. Ai. Ai, meu amigo. Ai, caralho. Esse round tem que trazer, senão esse primeiro tempo aqui vai ser um desastre, velho. Safe. Safe. Vai pegar, vai pegar. Não vai, não. Vai. Não vai, não. Vai. Não vai. Ele não vai olhar direito. Por que que ele vai olhar direito, ó? Olha aí, o Buster. Todo tortão atirou nos joelhos do Safe, Liminha. Eu não sei nem se ele tava com a mão no mouse, velho. Caramba, é... Basicamente, tu fica parado que vai chover uma quinta. Dá cinco partidas MD3 pra cada um no grupo. E os três primeiros passam, é isso? É. O primeiro é direto pra Squared. Beleza. Eu vejo um potencial do Fúria ganhar de um phase. Mais do que contra o Vitality, por exemplo. É. Eu acho que a Fúria bate no Super Vitality também, velho. A Fúria, ela tem problema com o Jamie, mano. O Jamie, ele tem algum impacto com a... Quer outra, Jamie? Beleza. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ganhamos. Ganhamos um alto. Pesa. Não, a gente não tem cinco dos caras na... Caiu primeiro, ó. Tá pra trás, tá pra trás. Opa. Aí o drop parou. Aí, ó. Beleza. Beleza. Calma, ele tinha escutado, né? 4x4, 4x3. Meu Deus, caiu a casa. Não tem kit, não tem kit. 4x2, 4x1. Espera, velho. Que isso? Hoje tem clutch do carcerato, porra. Nem tem kit, nem clicou. Ganhamos. Venhamos. Vamos. Vamos, carcerato, porra. Vamos. Hoje tem clutch do carcerato, monstro, porra. Agora ele escutou. Beleza. Tá ótimo. Traga aqui, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Não sonha, não, velho. Guarda. 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 Não vai, não, Buster. Vai sim, sua mula. Sua mula. A gente avisou. Primeiro round aí pra gente botar a prova. Nosso TR aí. Já cai o drop. O Yekindar não pode sair vivo. Yuri. Cai o Yuri também. O Yekindar com 19 de HP. Parece que o carcerato tá ligeiro, velho. É. Opa, olha o Arte, velho. Que isso, Arte? Que isso? Calma. E é engraçado que a line antiga também era, né? É. Dos polonês, né? Jame tá ali só esperando. Ó. Ai. Cai. O Arte. Não pega um aqui pra cima do Kikika. Tá posicionado. Vem mais um smoke. O Jamie fica ali sem saber. Flash, aleluia. Vem pro alto. Drop. Mata o Jamie. Muma plantada. Põe no drop. Um X3. Tira uma arma, drop. Tá ótimo já. Pode se esconder. Pode se esconder. Drop. Meu Deus. Adulto. 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 Ele não vai direto. Ele não vai. Relaxa. Tranquilo. Ele não tá. Não tá. Tranquilo. Humilha ele. Humilha ele. Humilha ele. Relaxa. Relaxa. Humilha ele de novo. MT, né? Valeu. 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 Só uma arma viva, velho. Vamos embora. Aqui é match point, Liminha. Ai. 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 A gente vai desconfiar. A gente vai desconfiar. Beleza. Beleza. Entra aí, Ekindar. Ekindar, você tá achando que você é o Fê. Calma. Beleza. Aqui acabou, porra. Você não é o Fê. Qual que é o terceiro mapa, Liminha? O terceiro mapa é vertigo. Aí é F. Beleza, Arte. Calma, recua. 4x2. Isso, adulto, adulto. Olha lá. Tranquilo. Pede essa W do safe. Pega a W do safe, ó. Fala o safe, ó. Me dá. Olha o Arte, ó. Olha aí. Já sabe onde tá os dois. Já sabe que só tem um B, velho. É 3x1 na B. Rápido. Rápido. Isso, o Flit recuou. Beleza, Flit. Calma, calma. Ai, ai. Vai. Beleza. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Você abre esse mapa, velho. Olha lá. Olha que gostosinho. Olha que gostosinho. Vem, Jamie. Vem, Jamie. Vem, Jamie. Ué. Calma. Beleza, já sabe, ó. Calma. Ó. Ganha espaço. Beleza, safe. Só vai. Só vai. Só vai. O que ficar fazendo pixel, velho? Vai. A gente tá vendo o radar, porra. A gente tá com o Real-X. Acredita na gente, né, apocão? Tá mole. Beleza. Beleza. O Buster não clica mais. O Buster é horroroso. Calma, velho. Calma. Ai, eu tô falando, velho. A figura é embaçada, Tigrão. Você, você tá pegando gosto pela fúria, velho. Você tá que nem o velho Vamp. Eu sempre tive. É que esse time me deixa maluco. O velho Vamp, ele não gosta do Curry. Mas aí ele vai assistir o jogo do Gold e aí ele se rende, velho. Ai, meu Deus. 3x3. Ai, meu Deus. Mata todo mundo, drop. Beleza, mais um. Mais um. Ó, ó. Beleza, fúria. Vambora, mais um. Sumiu, né? Não, jogou a toalha o caramba. Vamos aí. Vamos ver. Tá na hora da gente perder um pistol, não tá, não? É... Não. 4 pistols. Tá na hora da gente virar um pistol com o ato de 5, velho. Porra, a gente já jogou 4 pistols, ganhou todo. 3 HEzinha aí, no time. Prop. Calma. Hum, é só o Cacerato. Cacerato. Chegou a hora da gente perder o pistol, né? Chegou a hora da gente perder o pistol. 1x0. Não, mas tá de boa. Tá de boa. Tá nesse terceiro mapa. Não, 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 não. Não, aí o Art já tá morto. O Art já tá morto. Calma, calma. Ele vai aparecer no time set. Aí. Beleza. Boa, beleza. Esse round é nosso. E o que? Esse round é nosso. Nossa, Zicou. Eita. Beleza, beleza. Olha o tempo. Já era, já era. Não deu mais tempo. Não deu mais. Nossa, nossa. Beleza. Beleza. Vamos, Pocão. Bora. Nossa, veio a Molotov. Beleza. Não pegou. Não, não pegou. Beleza. Arremessado. Beleza, velho. Ué. Ué. Meu Deus. Ele tá com a C4. Ele vai ganhar um round. Beleza. E round do drop, hein? Manter a calminha. Manter a calminha aqui. Aí o cano vazou. Ai, opa, opa. Beleza, vim lá. Calma. Mano, ficou... É guardado. Deixou com 13 de HP, velho. Ai, mano. Se dava pra defuso. Ai, é round bem proibido aqui. Ai, velho. Ai, inflit, mano. Beleza. Arte, calma. O Arte é o rei da rampa, velho. O Arte é o rei da rampa. Opa. Beleza, Yuri. Ai, mano. Eu acredito que esse cara possa... Calma, calma. 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 Beleza. Calma. Pode, pode. Um X1. Um X1. É o Cacerato. É o Cacerato, porra. Onde tem mais um, Liminha? Vou embora. Porra. Esse Buster é horroroso. Relaxa. Oh, 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 oh. Não vai dar bunda aí, não. Uhul. Vai, Buster. Vai, Buster. Brasil. O que eu tô falando, cara? Que batalha, velho. Que batalha. Esperta em safe. Por favor, esperta. Beleza, C. Beleza, garoto. Beleza, garoto. Toma. Toma, velho. Caramba, o Jamie ainda matou o safe. Ou ele mata ou ele entrega. Ou os dois. Mata e depois entrega. Tá ficando bom, velho. Tá ficando legal. Hum, zicou. Ai, zicou a Pocão. Sem necessidade. Ó o Buster. Beleza, Buster. Tá ficando bom. Espera, Drop. Não é sua hora, meu bem. Beleza! Beleza! Porra, acredita, porra. Eu acredito. Eu acredito. Você vai dar bracinho pro rei do bracinho, cara? Você tá de brincadeira, Buster? 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 Porra, Buster. Isso aí, ó. Você tá de brincadeira? Caralho, tem os caras... Mano, por isso que eles estavam abalados nesse round. Eles estavam com a mais, mas... Ó, ó. Ai. Beleza. É dois. É 21 e 21. Dá uma HE aí. Nossa, podia, né, velho? Dar uma pimbada no meio deles. É. Não tem HE mais. Ai. Calma. Tem uma flashzinha daqui a pouco, ó. Ai, drop. Uma garrafada ali. Ela acha que é o Yuri, porra. Caiu o primeiro. Caiu o segundo. Olha aí. Os dois com pouca vida. Mata mais um, Yuri. Beleza, porra. Pega, 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 pega. Pegou. Pegou. Ai, meu Deus. Tá bom, velho. 3x3. 3 sem colete, mano. Pô, mas tem as util... Hum... Aí caiu... Caralho, o Cacerata, ele tava com, tipo, 4 utilitárias. Ô, é só plantar. Eu já... Só vamos plantar. Nossa. Beleza. Beleza. O câmera enganou nós. Parecia que tinha morrido, né? Ficou vivo. Só corre, Arte. Corre, Arte. Beleza, drop. Toma. Olê. 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 Acabou a barra. Olê. 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 O meu time tá com a vaca. Corre, morra. Vamos, porra. Corre, morra, menina. Eu fiz oito packs. Cada pack com quatro ou seis cartas custa seis, nove e nove, velho. Procura, hein? Saiu um Hamilton assinado, um Verstapp assinado, vale 50k, velho. Eu vou procurar isso aí, velho. Mas é só de Fórmula 1 ou entra Fórmula 2 os bagulhos também? Tem Fórmula 2. Beleza, Yuri. O Apo... Opa. Ai, ai. 3x2. Tem um Cacerato, porra. Ó, põe no Cacerato. Mas o Safe é bravo. Calma. Corta ele, Cacerato. 1, 2, 3 e vai. Se escondeu. Cacerato. Hoje tem. E hoje tem mais. E tem mais. É o rei do bracinho. Ele é o rei do bracinho. Ele é olê. 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 Que beleza. Meio dia. Meio dia, no horário. No horário do home office. No horário do EAD aí, velho. E como vai ser da hora se o Fúria conseguir botar um 2x0 nesse grupo aqui, hein? Hum, olha aí. Já caiu o Buster. Já caiu o Fleet. Pode comemorar. Pode comemorar, porra. Pode comemorar. É preci. Que dia gostoso, velho. Olha aí, velho. Eles estão em choque, velho. Botaram na roda, velho. Isso. Vambora, vambora. Olha aí. Tá guloso. Ei, 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 ei. Que beleza. Passou, Apocão. Já foi, velho. É a super fúria. Esse round eu tô achando que nós vamos perder. Como é que é? É onde, Apocão? É onde, Apocão? Você tá maluco, Apocão? Você tá maluco, porra. É a fúria, velho. É a fúria, porra. Eu tô achando que o Ekindar vai ganhar, velho. Porra, porra. Eu, eu, que fique nos anais da história que quando a fúria entregou o primeiro mapa, eu fui o único que falei, calma, calma. A ex-VP, top 6 do mundo. Não time top 40, top 5. É top 6, porra. Porra, tem que comemorar, velho. Tome, Ekindar. Vai, Apocão. Ainda dá pra mandar mensagem, Maestro. Vai, Apocão. Porra, tem que respeitar, porra. Tem que respeitar. Que vitória. Não é todo dia, hein? Não é, não é. E o Arte, o que o Arte jogou hoje, velho? Pô, ganhar de um time, ganhar desse time, eu vou falar pra vocês, velho. É embaçado, velho. Beleza, a trade já é rolada. 4x3, o Cacerato vem. Olha, humilhou, humilhou, humilhou. Já caiu o banco. Opera, opera ele, opera ele. Acabou. Vamos. Porra. Que beleza. Que beleza, pô. É a Super Furia, velho. Olha, Jack. Olha aí, velho.